Música Oi, e aí? Você tá legal? Bom, hoje eu irei falar pra você sobre o oitavo princípio para cativar pessoas. E o oitavo princípio para cativar pessoas, anote aí, desperte na outra pessoa um desejo ardente. Pra você poder atrair pessoas, você tem que descobrir o que interessa a ela. Você precisa despertar na outra pessoa um desejo ardente. Estou falando de sexo? Não! Estou falando sobre cativar pessoas. Eu copiei algumas frases aqui que eu vou ler pra conversar com vocês. Pessoal, antes de ler essas frases, eu queria falar sobre uma que me chamou bastante atenção em um livro que eu li chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dali Carnegie. E esse livro falava o seguinte, quando eu vou pescar, era a história de um homem. Ele tava contando uma lição que ele aprendeu sobre como despertar o desejo ardente em algo. Ele dizia assim, quando eu vou pescar, eu não penso no que me agrada, mas eu penso no que agrada os peixes. Como é que ele iria pescar o peixe se ele colocasse na pontinha do anzol um pedaço de pizza? Ele tinha que pensar qual é o alimento que atrai o peixe pra que ele pudesse ter sucesso e pescar o peixe. Se você é homem e quer cativar uma mulher, atrair uma mulher, você tem que aprender sobre o que interessa a uma mulher. Se você é uma menina e quer cativar um rapaz, você tem que parar e perceber o que que atrai a atenção do rapaz. Se você quer apenas conquistar uma amizade, você também tem que fazer o mesmo. Ou se você quer fechar um negócio e fazer uma grande transação, você tem que parar e observar o que que interessa a empresa que você quer fechar negócio. Qual é o interesse dele? Então, se você quer cativar alguém, você tem que parar pra perceber o que que atrai essa pessoa, o que que chamaria a atenção dela, o que que despertaria o interesse nela. Uma frase bem interessante que eu anotei aqui pra compartilhar com vocês é a seguinte. Se há algum segredo de sucesso, consiste ele em aprender a habilidade de perceber o ponto de vista da outra pessoa e ver as coisas tão bem pelo ângulo dela como se fosse o meu. O que que isso quer dizer? Se eu quero cativar alguém, eu tenho que entender como o pensamento dessa pessoa funciona, ou seja, eu tenho que entender o seu ponto de vista, como é que ele enxerga a situação, como é que ele vê o mundo, como é que ele para pra observar as coisas. Por exemplo, você fala, como é que eu poderia utilizar esse princípio de despertar um desejo ardente no meu esposo. Você tem que parar um pouco e analisar o que que seu esposo espera de você, espera da família, espera do casamento. E entender o pensamento dele tão bem entendido como se fosse você mesma pensando. Isso serve pra qualquer área da nossa vida. Quando você estiver dialogando com alguém, pare um pouco de se preocupar com o que você pensa, com o que você acha da situação ao seu redor. Pare pra entender o ponto de vista da outra pessoa. Pare pra entender tão bem o pensamento dela, como se fosse o seu próprio pensamento. Quando você tiver entendido tão bem o que que outra pessoa pensa, o que que ela acha, como é que ela vê determinada situação, aí sim, você poderá falar. Porque você terá desenvolvido o sentimento de empatia. Você se colocou no lugar do outro, compreendeu o pensamento dele, compreendeu o que que ele quer, o desejo dele mais profundo, e aí então, você com sua fala, vai despertar o interesse dessa pessoa. Vocês acham que o pescador, pra saber o que que o peixe queria, ele adivinhou assim, do nada? Não, ele parou pra pesquisar, pra descobrir o que que agrada ao peixe. Qual é o alimento que iria atrair o peixe até o seu anzol, colocou no anzol e jogou. E teve sucesso. Então, se você quer cativar alguém, desperte na pessoa um desejo ardente de se interessar por você, por sua ideia, por sua conversa, por seu negócio, seja qual for a situação. Desperte no outro o interesse, sabendo exatamente o que que agrada a outra pessoa. Então, essa é a dica de número oito. Vou ficando por aqui, pessoal. Até o próximo vídeo. Beijo da loira. E aí, gostou do vídeo? Se gostou, não deixe de deixar o seu joinha. Curta aí embaixo, é só clicar na mãozinha que está assim e curtir o vídeo. Não se inscreveu no canal ainda? Se inscreva no nosso canal e assista todos os nossos vídeos. Não perca a oportunidade e assista a esses dois vídeos que estão aparecendo aqui ao lado. Bom estar com vocês. Até o próximo vídeo. Beijo da loira.